Salve galera! O Windows Motor Rover aqui direto de Toritama, Pernambuco, Brasil para o mundo galera Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês O rolê de hoje galera Vamos rolar aí na... Uma cidadezinha aqui perto De Toritama Da Itacoaritiga do Norte Uma festinha lá que tá tendo A cidade... Cidade do frio né Tá tendo lá um evento muito top galera Um evento do café No Circuito do Frio Vamos colar lá daquele jeito Ei o mano aí ó Gilberto e o... E o Wesley Wesley Multimar É nóis E um salve aí né galera Pra galera de Itacoaritiga Vou chegar aí Daquele jeito Galera Ultimamente aí eu venho fazendo pouco vídeo Que eu não sei Se vocês assistem esse vídeo aí Se tá chovendo galera Que por aqui na minha cidade No Pernambuco aqui tá chovendo demais galera Chuva Chuva não é chuva Chuva demais Aí tô... Tô tentando fazer uns videozinhos Pra não deixar vocês aí sem conteúdo Beleza? Pode perceber aí ó Tudo verdinho aqui ó Verdinho Tudo verdinho a serra Tudo lindo né Quando chova assim é É... É... Fica tudo... A paisagem fica linda Perfeito É bom por uma parte e ruim por outra né Que a gente não Tem como sair né Acompanha aí E o Márcio aí ó Na sua Quinhentona aí ó Meio gripado galera Essa frieza Mata o cara Fetadudo Vamos ver lá é Vamos chegar nessa festa daquele gente Vamos ver lá as bebês Como é que tem Como é que tá as bebês de lá Tentadudo Wesleywood marcas O homem é... O homem é do grau A festa é do café galera Na quarentena é do norte E você que Chegou agora galera No meu canal Vai se inscrevendo aí Deixando o like Que é muito importante Beleza Cada like de vocês Cada comentário Cada inscrito Satisfação aí Total Vamos me esquentar A galera quer que esquenta Tentadudo Tá esticadinha aqui Que a galera quer Que a bicha zoar Vou contar essa 300 aqui Parece que ela Tá 160 pelo menos 130 já vai 140 É do Ai Esqueça Aqui é tona cola Vou pegá-la Aqui é da Nutella Aqui é da Nutella O escape Nutella Não faz um barulho não A moto tem que berrar Se não berrar é Nutella O ciclista aí Caminhando Um salve a todos os ciclistas Tá 40 Vamos entrar aqui Galera Isso aí A entrada Tá 40 Será que tá gravando? Eu acho que tá Tá piscando Tá gravando Que nem deu Que nem deu meu amigo Duda né Duda Esse mesmo que eu tô falando Foi dele Ele que me deu umas dicas Eu tô fazendo esse teste hoje Com esse microfone aí No Parecendo um castelo Vamos chegar Daquele jeito Nessa cidade do frio Vamos chegar Pra esquentar Pra esquentar Tá frio Não esquenta Não esquenta Buraqueira Tá doido Olha aí É lindo demais É a serra toda vida Tá doido Lindo demais Chuva Chuvendo demais Na serra aqui Galera pira Galera pira Tá doido As coisas Se ligar no buraco E tem buraco Demais E aí E aí E aí Ave Maria Aqui eu tô com frio aqui Ainda bem que eu vi com dois casacos aqui Dois casacos Embutidos Não quer frio Olha o freio Buraqueira da porra Buraqueira da aguda Buraco demais Buraco Cair num buraco desse Lasca a moto Empena a janta Olha Estamos chegando 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 Tá na zona Olha pra aí Ai doido Ninguém passa de 20 não Buraqueira do colo E as pedras voando na cara da pessoa É foda também E aí Vamos lá. O motociclista aí descendo já. Está tendo um evento bem, parece, de motociclista. Chamou no grau. Que gracinha. Chama. Chamou no grau. É o bravo. Esquece. Esquece. É o buraqueiro, pô. Buraqueiro da pô. Está filmando. Está filmando tudo, pai. Não é não, porque na lugar dessa aqui já ficou bom. É. Bum, bum, bum. Uh. Não é não. Está doido, mas você não está entendendo não. Você que está aí do outro lado, não está vendo o frio que está aqui não. Uma hora dessa aí. Quatro horas da tarde. Mas o frio está de matar aqui. Chegando aqui, galera. Está chegando. Será que é a terra do freio? Chegando aqui. Estão chegando. Esqueça tudo. É a lava de duro ali. Eita. 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 Mira. A galera aqui, reconhecendo já. Já conhecendo a gente. Bora. A galera está no merda. Está do longo. Tudo louca. Tudo louca. A galera está no merda. 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 A frente do colo Você tá doido, meu filho Eita, a segurança é fraquinha Por ali não passa não, galera Só subindo Tô subindo Tchuuu É o jeito Bora Tá aí sim, ó mesmo É, paga aí É Não é paga aí Não é esquerda Isso é Isso é a gente pra vocês As quatro ou dois por três Tá aí pra vocês Não vai demorar não Deve pagar o estacionamento agora As quatro ele tava pro trinta, ele disse Trinta? Sim Melhor, né? Melhor deixar aqui Bora botar e-mail Bora botar e-mail Vamos botar aqui e-mail Ó lá em cima Ó lá em cima Cinco real Cinco real É Aqui não vai ver Não? Ainda não Não é paga! Não é paga! Não vai cabra lá Aqui é caga! Tá aí, ó Tá clarechinha Isso é lugar das máquinas É lugar das máquinas Tá clarechinha É lugar do que a gente Tá clarechinha Que é isso? É lugar que tá Chegamos aqui no setor dos cafés Agora nós vamos provar aquele cafezinho quentinho O Wesley não vou te marcar Wesley, esquece Fecha tradicional de Itaquareteiros Norte Ela aí, prezada a porta aí Esquece Parceira aí Degustando aí o cafezinho Esquece Para o seu amor Quando eu voltei lá pro sedão eu quis vagar em januário É isso aí galera Vamos ficando por aqui Deixe seu like aí Se inscreva no canal Que é muito importante pra deixar o canal mais forte Beleza? Fui!